Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso Dialogando, nessa tarde gostosa em Patos, né? E direto da TV Sol. O nosso papo de hoje é pra falar de alegria, diversão, musicalidade. Dança está no ar o nosso Dialogando. E então, vamos conversar? No nosso Dialogando de hoje, o papo é carnaval. Vamos falar de dança, alegria, lux, por que não? Pois é, fotografia, interatividade. Tudo isso que uma das maiores festas acontecidas no Brasil traz. E pra isso, convidados especiais. Eu recebo hoje, a minha sororidade não me deixa começar de outra forma. A Brenda Emanuele, que é dentista e também instagramer. Isso mesmo. Recebo o fotógrafo, o Eberson Leitão. E ainda ele, Írtalo Santos. Youtuber, dançarino, professor de dança. É um currículo vasto. E tem tudo a ver com a nossa pauta de hoje. Como já disse, convidados especiais pra esse papo especial. Írtalo, o que você lembra do carnaval na sua infância? Olha, apesar de não parecer, eu sempre fui uma pessoa que não foi muito chegado nesse tipo de festa. Isso. Sempre fui no estilo mais família. A gente sempre reunia a família também pra curtir em áreas de lazer. Alguma coisa do tipo assim. Mas tá ali no meio da folia. Eu nunca curti muito. Mas sempre curtindo as músicas em casa e junto ali com a galera e a família. Pegando o Nordeste, por exemplo, nós estamos tomados pelo funk, né? Não existe uma representatividade nossa, por exemplo. E eu também não fico muito preocupada com isso, porque eu acho que o mais importante é a animação. Eu me jogo, gente. Eu vou até o chão, brinco. Não tenho problema algum. Brenda, você tem problema em dançar funk? Não. Inclusive, eu tava perguntando a ele quando era a próxima aula dele lá na academia, né? Muito bem. Nós vamos disponibilizar os horários, porque ainda vai dar tempo. Eu fico vendo os seus vídeos e também é uma curiosidade minha, né? Porque eu tenho também uma amiga que te segue e aí fica todo mundo querendo fazer a mesma coreografia, né? Fica todo mundo lá imitando, né? Eu acho que não é fácil fazer vídeos como aquele, né? Ou você nunca erra, Rita? Olha, e como erramos, viu? Quando a gente junta a galera, eu acho que a gente passa cerca de duas horas, duas horas e meia pra gravar um simples vídeo de três minutos. A gente erra bastante, mas vale a pena no final. É, a gente percebe, né? Nós que estamos do outro lado super, né? Curtimos e comentamos. Porque essa questão da dança está muito presente, principalmente numa época como essa, né? Como você se sente ensinando todo mundo a dançar essas coreografias que são modas? Olha, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão feliz, tão realizado. É tão bom você estar ali ensinando um conteúdo autoral, que sou eu quem crio as próprias coreografias, e ver que a galera está ali gostando, curtindo, compartilhando, filmando, mostrando pra galera. E eu fico muito satisfeito, fico muito feliz. A gente percebe amor no trabalho, no resultado que isso imprime, né? Ô, Írtalo, tem um jeito pra se vestir, pra dançar? O que você dança? Eu gosto muito das formas que você se veste, né? Tem esses tênis bem estilosos, as meias, né? Essas bandanas que eu acho incrível. Eu até estava fuçando desde quando te convidei nas suas redes, né? Nós fazemos um garimpo aqui no nosso programa, pra descobrir um pouco mais dos nossos convidados. E aí, ora a bandana tá aqui, ora tá no pescoço, ora tá no boné, né? Amarrada na cabeça, no cabelo, né? Existe mesmo uma montagem, igual a Brenda, de se preocupar com a roupa certa pra dançar naquele dia? Sim, eu me preocupo muito com isso. A bandana é... É uma marca registrada, a sua quase, né? Já tá uma marca registrada, já vim aqui pra representar. Justamente, a gente coloca na cabeça, no pescoço, no braço, só pra dar uma variada, né? E todos os estilos merecem uma roupa nova, né? Isso. Ô, Írtalo, uma das maiores curiosidades que eu tenho, como é que a gente começa a dançar aqueles ritmos que você ensina? Como é que é? Tem que ter muito molejo, porque eu vejo as pessoas dançando lá. Não! Imagina, né? Tem que saber. Não é importante essa informação, né? Porque eu já estou inscrita em uma das aulas dele, porque eu fiquei impressionada no último domingo com a aula que ele deu lá na ABB. Eu disse, caraca, então eu acho que eu consigo dançar isso. Brenda, eu vi mulheres lá de 70 anos dançando a música do Jerry Smith, né? Cara, eu fiquei impressionada. É, Julana, pra você ver como tem gente que nunca nem sequer dançou, acha que não é capaz de dançar, de desenvolver, sabe? Uma coreografia ali junto com o professor, mas, tipo assim, eu já preparo esse trabalho pra você que também está despreparado, entendeu? Vamos lá, vamos dançar. Me sentem representada agora. Você vai conseguir, entendeu? Então é justamente, eu crio essas coreografias, porque eu sei que quem tá ali embaixo vai conseguir me acompanhar. E você tem duas companhias, né? Isso. Tem umas meninas que já tem PHD em dança, não é? Que elas dançam tudo, gente. É incrível. Todo mundo fazendo a mesma coisa. É coisa de cinema, né? E tem as outras pessoas que são como nós, assim, pobres mortais, que pudemos acompanhar essas aulas. Não exagera, Adriana. Cara, é incrível o que você faz, viu? E eu vim, fiz esse estilo, chamei esses tipos de pessoas, assim, fora do padrão, né? Pra incentivar também as pessoas que também praticam esses vídeos. Coloquei uma pessoa mais cheinha, uma pessoa mais magrinha, uma baixinha. Foi o que eu mais gostei, na verdade. E eu dou muito valor a isso. Porque existe uma diversidade, né? Isso. Pra mostrar que todo mundo é capaz de dançar, né? Gravo na minha casa, gravo numa sala, numa garagem, no meio da rua, gravo em qualquer lugar. Porque pra você ter saúde, praticar exercício físico, se divertir, não importa o lugar. Ô, Brenda, você dança? Eu arranho. Eu digo que eu vou de atividade pra aula. Não, não é, pessoal. Qual o ritmo que você não dança? Existe? Não sei. Porque, geralmente, nessas aulas de dança, as aulas de, as suas também, é mais funk, brega funk, né? É, essa axé... Um sertanejo remixado, né? É, tudo isso eu danço, arrisco. Só quando a coreografia é muito difícil, que eu fico paradinha pra não passar muita vergonha, né? Porque já passa vergonha naturalmente, mas... Aí, é aquele vídeo maravilhoso que nós temos na internet. Expectativa, realidade. Isso. Olha pra Írtulo lá, né? Com aquele molejo. A facilidade que ele tem de ensinar as pessoas a dançar é incrível, né? Aquele molejo e vai pra cá e o jeito de coordenar todo mundo. Todo mundo termina fazendo a coreografia. Aí, você fica olhando lá. Quando vira pra aqui pro público, minha nossa senhora. O que mais já te marcou na música, na dança? Olha, nesse período que eu venho dando aulas, eu acredito que foi em uma cidade, Itapororoca. Eu já fui lá três vezes, já tive três contratos pra lá. É um grupo de mulheres que, tipo assim, mulheres que têm problemas em casa. Fizeram uma associação lá, juntaram essas mulheres pra começar a praticar exercícios, sabe? E sair daquela... Daquela zona de conforto, daquela rotinha, daqueles problemas, entendeu? Então, foi aí que me descobriram. Aí, entraram em contato comigo e eu fui até elas. E eu cheguei lá, cara... Você não imagina... Tinha muita gente me abraçando, me agradecendo por produzir esses vídeos, por levar alegria a elas, por tirarem de uma depressão. E isso me marcou muito, sabe? Quando eu subi em cima daquele trio pra fazer aquela aula, que eu vi aquela praça muito lotada, cheia de gente. E eu fiquei muito emocionado mesmo, velho. Ai, eu imagino. Eu acho que essa é a diferença de fazer um trabalho realmente por amor, com amor, né? E o Carnaval também tem muito disso, né? Eu tô muito feliz de ter trazido vocês hoje aqui pra essa conversa. Eu acho que não só Patos, mas todo mundo que tem aí entrado nas redes da TV só, merece conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui na condição de âncora e poder disponibilizar, compartilhar um pouco da vida de vocês e o que vocês fazem de bom e de melhor pra todos. Muito obrigada. Weberson, muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Fiquei feliz em recebê-lo. Eu que agradeço pelo convite. Como você disse, eu tô mesmo na sala de casa. Fiquei muita vontade. Eu não disse que era assim? Depois que começa, todo mundo fica à vontade. Tá vendo, Brenda? Írtalo, quer dizer que ainda dá tempo da gente ensaiar um passo e ainda fazer bonito no Carnaval 2019, né? Sim, já estou disponibilizando todas as coreografias que vai pegar nesse Carnaval no canal. Muito bem. Qual é o seu canal? Írtilo Santos mesmo. E o nome da companhia? Írtilo Santos, Ritmos Fitness. Essa é a marca dele. Um cheiro enorme dessa nega. Até lá. Tchau.